Ligados e integrados. Realização Canal Rural. Oferecimento Seara. A qualidade vai te surpreender. Bom dia, boa sexta-feira pra você. Já tá no clima aí do fim de semana, geralmente é mais leve, né? Mas o Ligados e Integrados tem um assunto sério pra conversar com você hoje, hein? Que até quem sabe você pode pegar aí o fim de semana pra refletir um pouquinho e fazer algumas adaptações na sua granja. Muito se fala sobre o bem-estar e a saúde dos animais, mas antes que as práticas do dia a dia garantam essas necessidades básicas, a estrutura da granja precisa estar em ordem. Manutenção é importante. Não só pra segurança dos frangos, dos suínos, mas também de quem trabalha na granja. Vamos ver uma reportagem que preparamos pra você? Na granja, duas irmãs em Angatuba, interior de São Paulo, tem frango saudável a perder de vista. Mas a gente também encontra uma família de seres humanos, bem à vontade por ali. Pai, mãe e filhas sabem que para manter o bom funcionamento do aviário, a segurança de quem está trabalhando é primordial. Os avicultores devem se adequar a uma série de medidas rigorosas para não se expor a riscos em nenhuma das fases de produção. Não adianta de nada a gente fazer um aviário todo tecnificado e não pensar na parte humana que trabalha nele, que ainda pra gente é o mais importante, que é o produtor parceiro nosso. Então a gente tem todo um padrão tecnificado, tecnológico, e a parte elétrica a gente garante pro produtor que ele vai ter o mínimo risco possível a trabalhar dentro do aviário. Em um aviário sério, segurança não é negociável. Granjas convencionais ou granjas modernas como essa, devem ter um painel elétrico com os mesmos itens de segurança. Essa é a frente do painel, o controlador elétrico nosso. Então a parte elétrica, a instalação fica dentro dele, fica fechado. Aqui fora a gente começa pelos anúncios de risco, tá? A gente tem o padrão de anúncio, cuidado com o choque elétrico. Dentro dele a gente pode ver, a gente pode analisar aqui. Aqui fica o disjuntor geral do painel, que é aqui que o produtor, caso tenha alguma emergência, que os DRs, nossa segurança não entra, ele vai mexer aqui. Também com alguns anúncios de risco e choque. Esse daqui é o principal fator nosso do painel elétrico. São os DRs, diferencial residual. O que são eles? No caso de alguma fuga elétrica dentro do aviário que possa causar algum risco para o produtor, ele acaba desarmando automaticamente todo o tipo de energia passada por aquele equipamento. Ele é feito por grupo de equipamento e ele vem identificado aqui, num memorial de ramal. O que acontece? A energia passa por aqui. No caso ali, se acabar tendo fuga de um fio elétrico para o comedor, por exemplo, para o produtor ter mania de aro, se ele acabar encostando ali, ele só vai ter um choque mínimo e isso daqui já desarma, tirando toda e qualquer possibilidade de choque elétrico. Também temos o DPS, que é o que acontece? Se tiver alguma descarga elétrica, algum raio, algum tipo, ele absorve todo tipo de descarga elétrica, desce para o fio de aterramento e acaba sendo aterrado no subsolo. A tecnologia é aliada do produtor e facilita os processos. Mesmo em um manejo diário básico, tudo é automático e consome energia. Comedor, ventilador, exaustor, entender a elétrica da granja é essencial para controlar o imprevisto. Além de todos os procedimentos de segurança e itens de segurança que a gente conheceu agora, o produtor, no caso a produtora, também tem que estar protegido na hora de fazer o manejo na granja. E é aí que os EPIs entram em cena. Tati, que itens de segurança você está usando agora? Eu estou usando a luva, a máscara e o óculos para poder mexer aqui com esses produtos, para a gente poder controlar a qualidade da água dos franguinhos ali dentro. Que são produtos fortes, né? Utilizados nesse processo. É muito forte, é muito forte. Daí é necessário tudo isso para não fazer mal para mim, para os meninos que fazem o manejo aqui também. Então é o procedimento com a água que os franguinhos bebem, como você acabou de dizer. Isso, é a água. Aqui que passa toda a água que eles tomam lá dentro. E na troca de lotes também, né? Para fazer a higienização da granja, também tem que estar usando os itens de segurança. Sim, sim. Aí já não sou eu que faz, né? Já é os meninos que fazem, porque é um serviço mais pesado. Aí eles usam uma luva mais resistente, né? A máscara e óculos. Não é essa máscara, é uma outra máscara também. Você tomou a frente dos negócios da família aqui na granja e também aprendeu toda a parte técnica, né? Antigamente a gente não via muitas mulheres aí na parte técnica, na parte elétrica. E hoje as mulheres estão ocupando todos os lugares de fato. Você teve bastante interesse então também na parte elétrica. Sim, sim, porque você tem que saber cada detalhe que está acontecendo aqui, né? De tudo você tem que saber, desde como funciona o forno, a parte elétrica lá dentro, o que está fazendo. Por mais que eu não faça a parte de limpeza lá dentro, porque é pesado, mas eu sei de tudo o que está se passando aí dentro, né? Eu fiz o treinamento, né? E aí os meninos que estão trabalhando aqui, cada um eu vou passando. Para todos também aprenderem, né? Porque às vezes eu preciso sair e não estou aqui, eles seguem, né? Sabem como fazer, como dar andamento à coisa, né? Se tiver algum problema, uma queda de energia, alguma coisa, eles já sabem o que tem que fazer. Mas aí a gente tem o gerador de segurança, né? Que se acabar a energia de qualquer uma delas, ele vai entrar, trabalhar bonitinho, mas mesmo assim tem que ficar de olho. Questão de temperatura também, né? Porque qualquer bobeirinha, você pode perder todo o lote. A família da Tati colhe os frutos de um trabalho realizado com muita dedicação, atenção e carinho. Sonho realizado, né? Que daqui para frente é a nossa fábrica de realizar sonhos. Outros sonhos pela frente. Outros sonhos pela frente. Pegar minha companheira e conhecer o Brasil aí fora. Franguinhos saudáveis, a família em segurança e os funcionários de segurança também. Com certeza, todo mundo em segurança, né? É o mais importante. Olha, a gente tem alguns puxões de orelha para dar aqui. Não só eu, tenho um especialista, claro, para não só isso também, trazer muita informação para a gente. É o Robson Ranieri. Pode vir para cá, por favor. Ele é engenheiro de segurança do trabalho. Obrigado por ter vindo, Robson. Pode sentar. Robson, falei até em puxão de orelha a palavra, né? Por quê? Eu fico pensando que o produtor rural tem hoje falado tanto em empresa rural, né? Porque quer que o trabalho dele seja levado a sério, mas muitas vezes ele não está levando isso bem a sério, porque não trata essa empresa rural assim como uma indústria da cidade, que hoje já está muito mais adaptada aos equipamentos de segurança. Eles faltam muito ainda nas fazendas? Tem alguns pontos, Pabllo, que a gente tem que estar reforçando junto com o nosso time de integrados, né? Principalmente aí quanto aos equipamentos de proteção individual, que são os EPIs, que são o básico que a gente fala, né? Eles são definidos de acordo com a atividade que eu vou estar realizando, da atividade que eu vou estar fazendo. E a gente pode trazer desde um capacete, óculos, um respirador, uma luva, um avental, uma botina, adequada de acordo com o risco que a gente vai estar sendo exposto na atividade, né? Lógico, a gente sabe, né? Que também hoje em dia, até esse tratamento da empresa rural, ele é meio que novo, né? O agro cresceu de uma maneira tão rápida e tanto, né? E aí a gente está se adaptando aí, né? Mas eles são importantes também, então? Numa fazenda tem um capacete para eu usar em que situação, por exemplo? Uma atividade de trabalho em altura, por exemplo. Um capacete com a jugular, é necessário estar utilizando. Um avental, quando eu vou estar fazendo uma higienização. Uma luva, quando eu vou estar fazendo uma atividade, seja com manipulação de produto químico, ou utilizando alguma ferramenta, ou alguma atividade especial, que daí é importante ter um especialista junto acompanhando, como se for uma atividade com eletricidade, no caso específico. Assim, de acordo com cada atividade que eu vou estar fazendo, vou ter exposição de riscos diferentes, que vão me determinar quais as EPIs que eu vou estar utilizando. Nós estamos falando, né, Pablo, aqui de EPIs, mas a gente não pode esquecer que existe uma hierarquia de controle de riscos que a gente sempre fala, que elas sempre seguem desde a neutralização do risco, a redução do risco, medidas de controle de engenharia, medidas administrativas que passam por treinamento, capacitação, procedimentos, e, por último, os EPIs. Então, o EPI está lá no final. Existe uma sequência de outras medidas de controle que a gente pode estar aplicando dentro da granja, né? Tá certo. E como é que vocês lidam com os integrados de granjas com isso? Eles passam por alguns treinamentos? Nós procuramos agora, né, estar desenvolvendo junto com os nossos extensionistas, que são as pessoas que estão frequentemente visitando, acompanhando os nossos integrados, num processo de desenvolvimento e capacitação desse profissional, para que ele consiga levar a mensagem até o integrado, né? Existem inúmeros riscos numa granja que a gente pode estar trazendo aqui à tona, principalmente o mais importante que a gente traz e destaca aí, que é onde a gente teve casos sérios de acidentes graves, que é eletricidade. Então, além da granja estar devidamente adequada aos padrões, às normas, é muito importante que a pessoa que esteja lá também esteja ciente dos riscos, muito atenta, saiba quais são os procedimentos, se é necessária a intervenção por um profissional especializado ou não. Está certo. Porque a estrutura, então, tem, ela já, geralmente, ela já é montada, claro, né, toda com segurança, mas o que acontece ali, no dia a dia, que pode ocasionar um acidente? Falando de uma situação como a eletricidade, que nós estamos trazendo à tona, nós podemos falar que existem alguns dispositivos de segurança no sistema elétrico, que podem detectar fugas de energia durante o processo de alguma atividade que está sendo desenvolvida e a pessoa, a pessoa que está na granja pode ir lá e burlar esse dispositivo e com isso ela vai estar se expondo ao risco e acabando levando um choque e podendo vir até a óbito. Quando cai a energia, que a gente fala, né, no dia a dia, caiu a energia, ele acha que, ah, não foi nada, vou lá ligar de novo. Para ele ligar de novamente lá, ele às vezes fala e burla esse dispositivo, que a gente chama que é o DR, né, que detecta a fuga de energia, burlando esse dispositivo, ele vai estar se expondo a um risco e acabando levando um choque na realização da atividade. Ainda falando de eletricidade, é importante falar que tem as instalações elétricas, então, assim, a parte de caminhões que às vezes vão descarregar a ração, no integrado, estarem distantes dessas redes, então, é sempre importante ter essas áreas devidamente sinalizadas e afastadas para não estar se expondo ao risco e vindo a causar um acidente grave na granja, né. Daqui a pouquinho a gente fala mais sobre isso, a gente tem notícia do setor para dar aqui também. Vamos às notícias do nosso setor aqui no Ligados e Integrados? O preço do frango vivo, em um resultado preliminar ainda, desse mês de fevereiro, subiu 1,26% em relação a janeiro. Já em relação a fevereiro do ano passado, 10% e 30% a mais que em fevereiro de 2018. Daqui a pouquinho a gente volta com mais papo sobre segurança na granja e tem dicas para você. Fique aí que o Ligados e Integrados volta já já. Estamos de volta e a China proibiu nessa semana as importações de aves e produtos avícolas da Eslovênia, Hungria, Alemanha e Ucrânia por causa de surtos de influência aviária, de acordo com um comunicado alfandegário. O próprio gigante asiático também registrou três casos da doença em províncias do país. Vamos continuar nossa conversa aqui sobre segurança do trabalho nas granjas. É o Robson Ranieri que está com a gente, ele é engenheiro de segurança do trabalho. A gente estava falando aqui sobre alguns exemplos, né? Falamos da eletricidade, por exemplo. O que mais acontece muito, hein? A gente pode trazer aqui máquinas e equipamentos, tá? Principalmente elas estarem protegidas, as partes girantes que são as partes que podem ter contato durante alguma atividade e além de estarem protegidas, é importante que a pessoa que vai fazer, seja a limpeza, seja uma manutenção, faça o procedimento correto que é bloquear todas as energias que estão presentes nesse equipamento para que a atividade possa ser feita com segurança. A gente pode trazer também questões de tratores que às vezes não tem o arco de proteção superior e o trator acaba tombando, realizando alguma atividade e assim ocasionando até um óbito, né? Um acidente grave na granja. São algumas situações como o espaço confinado também, que a gente tem os silos de armazenagem. Então é importante o profissional estar devem ser capacitado. Se for necessário mesmo entrar dentro desses silos, a gente sempre preconiza para evitar fazer a atividade de fora e em última instância, se precisar entrar, seguir todos os procedimentos que são estabelecidos pelas normas que são aplicáveis, né? Essas são algumas dicas, né? Às vezes eles não levam tão a sério como, por exemplo, entrar num silo é tão perigoso ou até mais do que num rio desconhecido, no mar, né? Desconhecido, né? Quando acontece acidente, geralmente em silos de armazenagem, a gente tem um óbito. Dificilmente não é um outro tipo de acidente. Geralmente é um acidente muito grave quando é acidente em silos, né? Agora é engraçado, né, Robson? A gente estava falando isso tudo, né? Uma coisa tão técnica assim, mas muito acontece por conta de uma falta de cuidado com a própria vida, por achar que não vai acontecer com ele, né? O produtor, né? É, isso é um ponto que a gente traz muito forte, né? A gente tem isso forte dentro da nossa companhia, né? É que é o cuidado ativo. Segurança significa cuidar, cuidado. É o cuidado, é o cuidado de mim, é o cuidado próximo, é permitir ser cuidado. É algo que é intrínseco a cada um, que é genuíno a cada um e é algo que tem que ser levado tanto para nossas atividades quanto para o nosso dia a dia. Segurança, ela é a prática diária, seja independente da ocasião, entendeu? É parar, pensar um pouquinho no que vai fazer, né? Não ir só com aquela grana do trabalho, ah, tem que resolver agora, vamos lá, né? Planejar as etapas de como vai realizar para que seja feita com segurança toda a atividade. Pois é, porque toda essa questão de limpeza ou até quando está buscando ali segurança, né, mesmo, ela deve ser feita com segurança, ela também é trabalho, né? Exatamente. Porque um funcionário machucado é prejuízo, sempre, né? Sempre. E a gente prega muito, né? Da mesma forma que o funcionário chega para trabalhar, a gente quer que ele retorne para a sua casa, né? Agora, quem se interessou nessa nossa conversa aqui, né, Robson, e quer, no caso, profissionalizar a granja dele nesse sentido também, né? Existem trabalhos de consultoria com engenheiros, técnicos em segurança que podem ir lá na granja e mapear onde você precisa fazer alguma adaptação, né? Onde você deve usar um equipamento, isso existe, né? É, deixando bem claro, né, de uma forma bem resumida, a gente deu algumas dicas, né? Pois é. É muito vasto ainda, então, como você mesmo está citando, é muito importante que a gente pegue, busque um profissional devidamente capacitado na área, seja um técnico de segurança, seja um engenheiro de segurança, para que ajude, para que dê um suporte necessário no mapeamento dos riscos que existem na granja e também com as propostas alternativas e medidas de controle para que a gente possa estar neutralizando e minimizando o risco, né? Seria ótimo se você fizesse isso na sua empresa rural, hein? Mas, Robson, a gente pode dar aqui alguns exemplos, por exemplo, para já, hein? O produtor tem que ter o quê lá na granja para garantir o mínimo de segurança dele? Eu digo de equipamentos mesmo, EPI, por exemplo. Bom, de EPIs, como nós citamos antes, né, a gente pode citar aí óculos, a gente pode citar o respirador. O óculos para proteger justamente o olho de ciscos mesmo? Ciscos ou quando eu estiver utilizando produtos químicos também, respingos, né? O respirador, se estiver utilizando com produto químico ou poeiras, depende da ocasião. Acha que a poeira não faz mal? Faz sim, viu, para o seu pulmão? Luva, o avental. A luva evita o quê também? A gente pode ter tanto para produtos químicos como agentes cortantes, que pode ter durante a atividade algum utensílio que eu possa estar utilizando. Um avental que é voltado aí para a umidade, né, durante o processo de higienização, algo nesse sentido. A butina, que tanto para agente úmido como para agentes cortantes também vai estar nos protegendo. Esses são alguns EPIs básicos, básicos. Mas o profissional especializado pode estar dando suporte e ajudando o integrado na definição dos EPIs adequados de acordo com a exposição dos riscos que vai estar envolvido na atividade. E a atenção, né, e a responsabilidade sobre a própria vida e a vida do colega, né, que você estava falando, né? A definição de segurança, o que é, né? É isso que eu estava te citando, né, Pablo? É cuidado. Essa é a palavra que resume segurança, seja em qualquer ambiente, dentro da empresa ou na nossa casa. Cuidado é o que define. Então, assim, eu primeiro, para praticar segurança, tenho que cuidar de mim. Depois, cuidar do meu colega que está junto comigo, vigilante, junto com ele, orientando se for necessário. E permitir ser cuidado quando for indagado por um outro, questionando sobre, ah, esqueci de utilizar algum equipamento de proteção individual. Aceitar isso numa boa e entender que ele está olhando por mim, pela minha segurança. Robson, obrigado pela ajuda que você veio dar para a gente, as dicas aqui para os nossos produtores. Bom trabalho para você. E agora, vamos mudar de papo? É com a Kelly Ávila, que já está aqui, para dar a previsão do tempo. Kelly, bem-vinda, obrigado por ter vindo. Tudo bom, Pablo? Bem-vindo aí a todos também. Obrigada aí por estar mais uma vez aqui, trazendo informações da previsão do tempo para vocês. E a gente ainda tem muitas áreas de instabilidade, principalmente na região sudeste e centro-oeste, Pablo. Olha aí, a gente pode observar pelas imagens de satélite, muitas nuvens passando ainda pela região centro-oeste e sudeste. Nos últimos dias que eu estive aqui, eu falei dessa chuva e a gente ainda tem chuva para essas áreas. A gente começa mostrando um pouquinho a região sul do país. Por lá, o tempo está bastante firme, principalmente no Rio Grande do Sul, pancadas muito isoladas, produtores de soja já falando aí, muitas perdas. Aí o pessoal falando que vão colher no máximo 32 sacas por hectare, se colher 55, 60 em algumas regiões, principalmente ali em Tupã-Siretã, Santa Catarina e Paraná. Como choveu um pouquinho mais, a umidade do solo ainda está um pouco razoável. Mas o noroeste do Paraná já começa a sofrer aí com a falta de chuva. Isso pode apertar o preço da ração, né? Engraçado como essa mancha, né, Kelly? Ela vem subindo, né? De tempo mais seco, né? Exatamente. Está ficando um pouquinho mais seco aqui no estado de São Paulo, mas olha só, a gente ainda tem chuva no norte, no sul de Minas Gerais, ali também no Rio de Janeiro, volumes um pouco menores, de 15 milímetros a 20 milímetros. E aí a gente vai mostrar um pouquinho o centro-oeste, olha só. O centro-oeste a gente ainda tem chuva bem significativa, principalmente em Mato Grosso, pegando a área central e o norte de Mato Grosso, 70 milímetros. Isso que a gente estava falando aí de questões de perdas, principalmente ali em relação à soja na região sul do país, fica mais caro, realmente pode trazer problemas aí para o farelo de soja, né? E a gente sabe que isso pode trazer alguns prejuízos. Aí a gente olhando o Brasil como um todo aí, relembrando que é de 5 de março a 11 de março esse período, aonde a chuva vai estar um pouco mais concentrada. Ainda passando por Mato Grosso, região norte, Paraíba e também parte do Mato Piba, chegando ali principalmente agora a Bahia. A boa notícia é que começa a chegar aí um pouquinho de chuva para ali, para aquela região do Mato Piba, que também é um grande produtor de grãos, o pessoal ali plantando a soja, já começando a colheita da soja e já plantando o milho também. Vamos para uma região produtora nossa de granja? Vamos, separei algumas cidades aqui para a gente dar uma olhada. A gente vai dar uma olhadinha em Chapecó os próximos dias, olha só. Vai ter sol sem previsão de chuva, mínimas aí entre 15 e 16 e olha aí as temperaturas máximas entre 30 e 31 graus. Aí eu separei para a gente dar uma olhadinha em relação à previsão de chuva. Olha só como é que está a situação em Chapecó nesses últimos dias aqui, começando março, olha só. A gente só vai ter chuva mais significativa a partir do dia 23 de março. A gente tem uma grande janela aqui, é uma chuva que a gente nem pode contar, apenas uma pancada. Então, olha só, a gente vai ter aí pelo menos uns 20 dias de tempo seco lá em Chapecó, sem previsão de chuva. Vai ter episódios de chuva lá em março, aí a gente pode ter volumes que podem chegar até 45 milímetros usar pelo dia 26, 27 de março, tá? Mas olha só, a gente tem uma janela grande. Aí separei amparos, São Paulo, para a gente dar uma olhadinha. São Paulo a gente está tendo um pouco mais de chuva, o sol vai aparecer, mas tem pancadas de chuva aí. Inclusive, olha aí, quando aparece o raiozinho, Pablo, aí significa que a gente pode ter algumas tempestades. As temperaturas ficam entre 16 a mínime, 17, e máximo entre 25 e 26 graus. E como é que vai ficar a chuva por lá? Vamos dar uma olhadinha, olha só. A gente vai ter aí também uma janela de tempo mais firme aqui, com pancadas bem isoladas, olha, não chega nem a 4 milímetros, isso é uma garoa. Aí sim, a partir do dia 15 de março que a gente começa a ter um pouco mais de chuva. Mas aí, olha, que a gente vai estar se aproximando do outono, dia 21 de março começa o outono. E a gente já pode observar que o tempo começa a ficar mais firme no sudeste. A gente vai ter uma redução nos ônibus de chuva. A gente mesmo com, não é tanta chuva assim, até a temperatura também está meio baixa, né? A gente teve uma redução aí, uma frente fria que chega ali à região sul do país nos próximos dias e está subindo aí para a região sudeste, deixando aí as temperaturas mais amenas. E olha só, vai ter no máximo 64 milímetros, é muito pouca chuva. Como eu disse, a gente vai estar se aproximando aí, principalmente do outono, aí a gente vai ter menos chuva. Um oizinho de longe, o outono. Já está se aproximando, aí a chuva começa a reduzir, Pabllo. Obrigado, Kelly. Obrigada a vocês, até a próxima. Você tem gostado dos nossos programas? Quer ver alguma edição novamente? Acesse o YouTube do Canal Rural. Lá tem tudo do Ligados e Integrados. É só procurar a nossa playlist. E o programa de hoje fica por aqui. Espero que tenha gostado também. Até amanhã. Aliás, até segunda-feira. Um bom fim de semana para você. Até segunda, então, 11h30 da manhã. Tchau, tchau. Ligados e Integrados. Realização Canal Rural. Oferecimento Seara. A qualidade vai te surpreender.